Falso, calma, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Jotermos Viu-se Comigo Jorge, sejam bem-vindos aqui ao meu quarto, já o conhecem bem, que é a nossa vitrine fantástica, uma das, hoje não vos vou apresentar nenhum carro não, vou só falar aqui de um assunto que eu acho particularmente interessante, também me tinha sido pedido para falar, enfim, eu já o abordei um pouco no Instagram para quem me segue, pá, mas é uma coisa muito importante e eu acho que passou-se um bocadinho de fininho, ninguém está a dar grande importância, que está a ser de facto esta fusão entre a PSA e a FCA, ou seja, a PSA, Peugeot, Citroën e DS e a FCA da Fiat e, caralho, vocês já viram como é que está a PSA neste momento? Primeiro comprar a Opel e tudo o que no fundo vem ali atrás, muita sabedoria elétrica por parte da Opel, inteligente, e agora tudo o que traz a FCA, é pá, que ainda são bastantes marcas, pessoal, Fiat, Jeep, tudo o que é a Bar, Alfa Romeo, pá, uma coisa inacreditável, a própria Lancia, coitada, está mais do que morta, pessoal, só tem o Y, que já nem se vende, que já nem existe, que já ninguém conhece, e a Lancia, que é um fabricante, pá, que foi um fabricante incrível, desde os rallies, com carros brutais, pá, uma coisa de facto fantástica. Aqui, evidentemente que o grupo FCA sai muito beneficiado, eles queriam que aquilo fosse um 50-50, aguenta um equilíbrio, mas lógico que não dá, não é em termos matemáticos, evidentemente não dá, a PSA está a correr muitos mais riscos, como é lógico, mas sem dúvida alguma que é a compra do ano, eu diria, passou a ser um grupo que já era grande, e um grupo sustentável, um grupo que está muito forte, de facto a PSA é incrível, onde a Peugeot se destaca mais, passou a ser um dos maiores grupos agora europeus, ali para fazer frente ao grupo VAR, da Volkswagen, e todas essas marcas que estão ligadas à Volkswagen, e agora temos a Peugeot com todas estas marcas, pessoal, Opel, Peugeot, Citroën, DS, deixem lá ver se eu consigo, Opel, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abar, Lancia, e ainda há mais, porque eu não sei se há aqui Iveco ou outras coisas, eu acho que no total são 13, e são muitas marcas mesmo, uma coisa incrível, e imaginem isto agora que eu estou aqui a pensar, e de facto, a quantidade de produto e a variedade de produto, o que é que pode sair daqui, se começam a misturar motores, imaginem, uma Alfa Romeo que não tem uma gama até muito vasta, não é, não tem por exemplo carrinhas neste momento, que é uma coisa que eu adorava ver um Júlia Carrinha, quem é que não gostava de ver um Júlia Carrinha, pá, incrível, a própria Fiat também vive à base do 500, do tipo, ia usar bares, pá, vejam o que é que pode sair daqui, porque a Peugeot tem uma gama super ampla, super vasta de modelos, e agora tudo isso com o incremento dos elétricos também, a Opel, enfim, estava um bocado a cair em desgraça, ainda se está ali a tentar perceber o que é que vai fazer, mas em todo caso tem também uma gama vasta, não é, desde cortes, portanto segmento B, segmento C, segmento D, tem Insigne, tem isso tudo, tem os comerciais, que é muito importante hoje em dia também, e a Opel aposta muito nisso, e os próprios comerciais em variantes elétricas, que hoje em dia também começa a ser muito comum, não só na Opel, mas também muitas outras, dentro da PSA, Mercedes, por aí fora, e agora tudo isso pode-se expandir e podemos ter Alfa Romeo carrinhas, podemos ter modelos desportivos onde não existem, porque não se esqueçam que a PSA, a Peugeot tem ali a variante de performance GTI, e portanto isso pode ser utilizado também para fazer outro tipo de produtos, pá, de facto, incrível, podem sair daqui coisas fantásticas, é misturar, vejam bem, é misturar alemães com franceses com italianos, o que é que isto pode sair daqui, uma salada russa gigante, não estou bem a ver, é que é bem incrível, pensem bem, podemos ter um design italiano, incrível, ok, as linhas dramáticas, românticas, agressivo, paixão, já sabemos que é de facto algo que marca, é muito bom, com a sabedoria alemã, se bem que neste momento a Opel é, enfim, já está praticamente, é sem o PSA, portanto, o próprio Corsa é exemplo disso, o Crossfondex, o Insignia e o Aston ainda estão um bocado fora, mas daqui por mais uns tempos acredito que seja já tudo, e portanto, não sei até que ponto é que vamos buscar já muita coisa alemã, e muita dessa sabedoria alemã também era, não podemos esquecer que a Opel, como estava no fundo com a General Motors, também era muito partilhado com o mercado norte-americano, e portanto, marcas lá, por exemplo, Buick, por aí, e mesmo australiano, mas pronto, hoje em dia, já não podemos olhar tanto para uma Opel e dizer aí pá, isto é alemão, não, não dá, um alemão com um sotaque francês, é um bilinque, e depois temos a Peugeot, que tem muita técnica, tem muita tecnologia também, tem, é rojada, é pá, podem sair produtos fantásticos, podem, honestamente, podem sair de facto produtos incríveis, foi sem dúvida alguma, está a ser um dos investimentos do ano, muitos milhões mesmo, pá, estou muito curioso para ver o que é que isto vai dar, não gostava nada que corresse mal, mas acredito que não vá correr, e neste momento a PSA, pá, que já era um grupo sólido, em todo o caso, e um grupo grande, forte, passou a ser um dos gigantes europeus, portanto, sim, em meses, é Opel e depois FCA, uma coisa de facto incrível, portanto, pessoal, quero ouvir aí a vossa opinião, estou muito curioso, saber o que é que vocês acham disto, que produtos é que pensam que podem também sair daqui, misturas, mesmo a nível de blocos, tudo isso, a partilha da tecnologia, que é também muito importante, e hoje em dia, cada vez mais, os elétricos, e portanto, eu acho que é nisso também que vão trabalhar todos muito, aliás, o próprio Fiat 500, provavelmente já vai ser elétrico, numa futura geração, se existir, ou um substituto, enfim, pronto, isso é a parte que me deixa um pouco mais, de facto, mais triste, não estou a gostar nada disso, e estou a ver que está a começar a ser um bocadinho mais rápido, mais do que eu estava a pensar, mas pronto, vamos ver o que é que vai dar, quero muito saber a vossa opinião, muito mesmo, partilhem aí nos comentários, é muito importante, e agora, termino, ainda antes de expondo aqui uma ideia que surgiu de um subscritor, e isto é muito bom, porque eu gosto de facto que vocês entrem, vocês proponham ideias e projetos, porque lá está, isto é uma comunidade onde faz sentido interagirmos, e isto foi um subscritor que me propôs isto, e eu até achei a ideia interessante, porque eu sou muito destas coisas, que é, por exemplo, entrar num configurador automóvel, e para isto é o suficiente de um computador, faço ao mesmo tempo de vocês, um computador e uma câmera, entrar num configurador e configurar determinado modelo, e depois até podia fazer uma sondagem no Instagram, tipo, semanal, ou de mês a mês, não sei, tipo, que modelo é que querem este mês, ou que modelo é que querem esta semana ver configurado, e eu fazia a minha configuração, exatamente como eu gostava, cor, tudo isso, jantes, enfim, os blocos, porque já percebi que há muita gente que gosta, de facto, da minha opinião, e gosta, essencialmente, da maneira como eu configuro os carros, porque, como sabem, muitas vezes, quando eu vou buscar um carro, aquilo não sai bem ao meu gosto, tantas vezes, e eu digo aí, a que era melhor isto ou isto, e, portanto, acredito que até possa, eventualmente, ajudar muita gente, até porque eu recebo muitos contactos de pessoas, através das minhas, das mais variadas redes sociais que tenho, a perguntarem-me o que é que achas que ficava bem aqui, como é que achas que eu devia configurar este, o que é que achas melhor deste bloco ou do outro, muito mesmo contactos, às vezes, diariamente, e era uma forma até de conseguirmos fazer isso, enfim, de uma forma mais ampla, portanto, abrangia mais pessoas, e depois vocês deixavam nos comentários se concordavam ou não, ou como é que configuravam vocês o carro da melhor maneira, portanto, acho que é uma ideia interessante, acho que podíamos fazer isso, assim, meio rápido, escolher determinado modelo, acho que era uma dinâmica muito engraçada e não é algo que se veja muito ser feito, portanto, quem sabe, digam-me também aí o que é que acham desta ideia e se querem que eu faça isto. Agora sim, pessoal, despeço-me de vocês, mas antes tenho que vos dizer que muito em breve, portanto, já na sexta, domingo, vou ter aí dois carros muito interessantes, portanto, sim, talvez vos faça seguidos, dois Ford, de performance, mais ou menos, dois modelos absolutamente novos, um não vou falar muito mais, pessoal, têm que ficar com o bichinho, vão adorar, já me foram pedidos também ambos, e um deles é um carro que eu acho que está brutal, brutal mesmo, portanto, vou adorar, vou agora para o Porto para filmar esses meninos, pessoal, e acho que vão gostar muito. Bem, como sempre, grandes likes, partilhe os comentários, sigam-me no meu site barra do blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, é essencial seguirem-me em todas as minhas redes sociais, eu partilho uma série de novidades, muitas coisas que vocês não veem para quem acompanha só o YouTube, ok? O YouTube, evidentemente, que é o foco principal, mas existem toda uma panóplia de redes sociais que é importante vocês seguirem, muito importante, extremamente importante, para estarem, de facto, atualizados sobre tudo, ok? E o Instagram aí é vital, porque como temos as stories, vocês acompanham, no fundo, os meus dia-a-dias, e isso é uma dinâmica super interessante. Partilhem o link dos vídeos, subscrevam o canal para se habilitarem ao sorteio da viagem à Alemanha, pessoal, bora lá, eu quero oferecer isso, é incrível, e a Opel, brutal, pronto, pessoal, hoje foi tudo, ok? Só que ia abordar um tema que, pá, eu acho que é incrível, a fusão do ano, provavelmente, e acho que, de facto, merecia esta importância, já andava alguns dias para abordar, foi agora, e pronto, espero que tenham gostado, comentem tudo, quero saber a vossa opinião toda aí nos comentários. Eu volto em breve, está lá. Pessoal, calmo, porque eu sei que há muita gente que gosta bastante disto, eu tenho recebido muitas miniaturas, ok? Têm chegado muitas e ainda vão chegar mais. No outro dia fiz aquele episódio a mostrar-vos as mudanças na maqueta de Mercedes, mas queria só o que ia-vos dizer, que eu ainda não vos apresentei o K-MIC, mas já o tenho aqui, ok? Não tenho só um, tenho mais que um, tenho um encarnado, tenho aqui um branco, ali um preto, ok? A nova V60 Cross Country, que também vos vou trazer, um Brabos, vejam, tem chegado muita coisa e vejam o novo RS7, que também já chegou. A JM Reviews, ainda não temos em tamanho grande, mas já temos em pequeno. E os novos KN, pessoal, também, KN Coupé, vejam. S, Turbo, tudo e mais alguma coisa. Pronto, só aqui um cheirinho, pessoal. E isso para vocês perceberem que vai, de facto, chegando muita coisa sempre. E, portanto, para quem gosta, pessoal, está aqui. Tudo isto que eu ainda tenho que ir arrumar. Enfim, uma trabalheira, uma trabalheira. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!